Vá, vá agora Morreu Essa é uma homenagem ao nosso velho amigo Peruca Que me dei uma homenagem ao nosso velho amigo Peruca Que é um rapaz que a galera gosta muito E aí, como é que ele faz? Morreu Passinho agora Morreu 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 E aí Didi Ele Pra frente, pra frente Morreu Morreu É ele aqui, é Ele aí Aí, ó Didi Ele aí Ele Morreu Mais um aí, mais um aí Mais um aí E aí, moleque Morreu A rodadinha aí Com a mão fechada agora aí Morreu com a mão fechada A mão grudada no corpo aí Morreu É peruquinha Gostou da merda É peruquinha Ele Ronaldinho É o peruquinha Essa aqui é irmã Irmã do Xôzi Aqui é o Sarigui Aí é maluco Ele Banhoço da massa É ele É ele O pruque É ele